Olá pessoal, aqui quem fala é o V, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS, hoje a gente tá aqui continuando com Ghost of Tsushima, vamos ver se a gente termina aí, essa missão tá muito maneiro, eu tenho jogado algum tempinho aqui pra poder acumular pontos e pra farmar o máximo de itens pra gente não ficar parado aqui durante o ano, o vídeo né, tô deixando as missões principais pra deixar registrado aqui no canal e eu andando aqui pelo mapa, farmando aqui os itens e tudo mais, me deparei com aquela missãozinha ali e agora, da outra vez eu tava errado, a gente fez essa missão mítica aqui e ganhou uma armadura, só que dessa vez fazendo essa missão a gente vai ganhar um golpe celestial e um kit de espadas, o golpe celestial é essa técnica aqui especial, e me parece ser bastante interessante, então no vídeo de hoje a gente vai fazer essa missão, se ela for rapidinha a gente vê se faz alguma outra coisa depois, mas as missões aqui em média são de 30, 40 minutos, então vamos fazer essa missão aqui e ver como vai ser né, vamos falar aqui com o monge né, quem matou essas pessoas, um guerreiro destemido, ordenou que eu contasse a história do golpe celestial de Shigenori, quando não ouviu as respostas que queria, ele ficou com raiva e massacrou eles, o que ele queria saber, não sei bem senhor, me conte tudo, preciso saber o que ele procura, quando Tsushima foi fundada, uma estranha e terrível tempestade de raios se espalhou pela ilha, onde um raio caia, bestas de eletricidade apareciam, essas criaturas violentas passavam pelas vilas, causando morte e destruição, com velocidade demais para serem detidas, o povo sabia que só um homem poderia enfrentar as bestas de eletricidade, Shigenori, o espadachim mais rápido de Tsushima, Shigenori nunca perdeu um duelo, com anos de prática, ele criou o golpe celestial, um ataque tão rápido que não podia ser visto, Shigenori Shigenori atraiu as criaturas até uma praia deserta em Komatsu, onde areia as deixaria lendas, o embate transformou areia em cinzas e descoloriu as folhas das árvores, O golpe celestial de Chigenori foi mais rápido que o movimento das criaturas. Quando a última pereceu, a tempestade sumiu e Tsushima estava segura. Chigenori se tornou um recluso. Poucos pupilos o acharam e só os mais valentes e habilidosos mostraram ser dignos de aprender o golpe celestial. Quando uma tempestade chega, uma espada é colocada no recluso. Repouso de Chigenori, por um pupilo que sabe sua localização, para afastar os ataques das bestas da natureza. Então, olha, deixa um pupilo que sabe e agora provou que a gente aprende dessa pessoa. Parece perigoso nas mãos erradas. Por onde ele foi? Uma mulher fugiu pela ponte mais próxima. Ele foi atrás dela. Ele vai pagar pelo que fez aqui. A gente vai atrás de um... De um assassino que está querendo aprender o golpe celestial, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o nosso covalo. É a ponte que o músico mencionou. Tem alguém chorando. Onde? Tem alguém chorando embaixo da ponte, né? Senhor, tantos assassinados! Viu o homem que matou eles? Sei quem ele é. Yasuhira Kogan. Já ouvi esse nome. Ele lutava pelo clã Iarikawa. Você reconheceria ele? Nunca esquecerei aquele rosto perverso. Me siga. Talvez eu possa achar os rastros dele do outro lado da ponte. Vamos lá. Cadê a mulher? Cadê essa mulher? Ela já está lá. Rapaz! Nossa, vamos fazer a mina correr, hein? Depois que a rebelião acabou, o clã foi desfeito e os vassalos dispensados. Dizem que ele saiu de Sushima. Mas quando os mongóis atacaram, ele voltou. Conseguindo as pegadas. De onde eu não sei. Não importa. Ele não pode ficar vivo depois do que fez. Eu estou tentando fazer as missões no corpo a corpo, porque eu não sei se fazer as missões em Stealth vai afetar alguma coisa, né? Porque ele pede desculpa para o tio. Toda vez que... Toda vez não, né? Se esconda. Bom, vamos lá. Não vou nem fazer o rodeio, né, irmão. Quero ver se tem um Brutamonte também, que eu quero testar o golpe no grupo. Não, não é, né? Eu acho que eu lutei, né? Ah! Deba! Tá de brincadeira, né, rapaz? Tá de brincadeira, né, rapaz? Eu vou tentar pegar aquele cara ali, ó. Na malandragem. Não, não. E aí 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 Aqui no reflexo Essa foi no reflexo E aí E aí Ó Os trans e untes passando ali Não tá acontecendo nada Tá tudo de boa Tá tudo normal Tá tudo tranquilo Calma aí que eu já vou salvar a vida de vocês Tá deixa eu só fazer um negócio aqui Que é muito importante Deixa eu lutear um pouco Coisa rápida Coisa rápida Aliás Já vi suprimento aqui ó Suprimento parece que tem aos montes Mas não tem tá Não se enganem Suprimento é algo aqui Que é bem escasso Você junta dois mil Aí você upa duas coisas Cada um usa seiscentos Aí não adianta nada Aí Vão falar aqui com o cidadão Pra cabelo Um homem chamado Yasuhira Koga Ele acabou de sair Anda ficando na torre de vigia Ele trabalha com os mongóis? Sim Mas ontem eles discutiram Só entendi uma palavra Cheguei no Ori Vou ver a torre de vigia Se proteja antes que mais mongóis cheguem Tá Vamos lá na torre de vigia Tá vamos lá na torre de vigia O que o Yasuhira anda fazendo? O que o Yasuhira anda fazendo? O que o Yasuhira anda fazendo? Tá irmão É... vasculhar onde né? Ah deve ser esse papel aqui Não é? Opa Um mapa Um guitare de duelo É o que ele busca Tá eu tenho que buscar um lugar Que tem uma árvore gigante assim Oh meu E agora? Eu já olhei isso aqui, agora tem que fazer mais o que aqui? Ah, aqui. Folhas brancas, como as pintadas pelos relâmpagos no conto. Os mongóis têm a própria versão do conto de Shigenori. Talvez ele queira comparar com a versão do músico. Tá, vamos falar com a mulher. Eu o punirei. Ah, só seguir o vento, né? Se chamar o cavalo, ele magicamente aparece, né? Então, você pode estar em qualquer lugar que o cavalo vai aparecer. Flor de ameixa. Tá, é o seguinte, aqui eu não vou poder passar. E eu acho que eu já vim nesse lugar aqui, hein? Eu acho que eu já, eu acho não, eu tenho certeza que eu já vim nesse lugar. Tem que aqui embaixo tinha uma flor. Tá. Aqui, se eu não tomar cuidado, eu volto pro fogo. Pro fogo. Na verdade, deve ser aqui mesmo. É isso mesmo. Nesse lugar eu já vim já, pelo menos já é conhecido. Aqui, a gente vai daqui. Folhas brancas, deve ser aqui. É estranho porque eu já tinha vindo nesse lugar aqui, ó. O santuário aqui, ó. É esse mesmo. Eu não faço a viagem rápida ali porque eu vou voltar lá pro comecinho, né? Aqui é pra sair do santuário. Ali em cima, ó, tinha um... Um corpo, alguma coisa assim que eu tinha que pegar. Eu peguei um item ali. Será que a gente vai ter um duelo aqui? Tô tentando achar aqui... Ah, tá ali, ó. Aí está. Folhas brancas, como as pintadas pelos relâmpagos no conto. Tá, viaja até o bosque. Se eu não estiver enganado, aqui não tem como eu descer, ó. Eu não sei, né? Vou tentar, né? Uma questão de não ser... Ah, tinha um lugar de descer aqui. Mas eu tinha que arriscar, né? Opa. Ali, ó. Tem um lugar de descer aqui, ó. Aproveitar, já pegar uns suprimentos. Aqui não precisa apertar botão, não precisa nada, né? É só colocar na direção que você quer ir e ele faz tudo sozinho. É um parkour mais tranquilo que você poderia fazer. O cenário é muito bonito. É tudo muito bonito nesse jogo. Mas é lutinho, né? Não posso passar por uma planta sem pegar. Só serve pra cosmético, mas mesmo assim eu não consigo não pegar, né? Tudo bem. Bom... Opa. Alguém está sendo torturado. Ah, vamos lanchar mais e todo mundo pra baguncinha já, nem aí. Fazer nada no stealth não. Quero porradaria. Não vai ficar lá. O mundo vai estar lá. Aqui. Ah! 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 O que é isso? A gente está aqui Eu tenho que acabar com esses caras logo Pronto, acabou com os arqueiros Acabou o seu bem Olha, quase Quase que eu morro ali Quase que eu morro Nem prestado atenção Cara, não vem loot nenhum Cara, pra mim Pensei que tinha alguma entrada por aqui Alguma coisa Tinha um homem chamado Yasuhira com os mongóis É um rapper Ele queria aprender o golpe celestial do meu avô E capturou ele Seu avô está em perigo Aonde eles foram? Para o antigo campo dele Um ringue de duelo na costa de Komatsu Tomara que dê tudo certo aqui Na hora que eu me lembrei Que eu não salvei Antes de começar a missão Então, se você não salva e der alguma coisa ruim Não pode aprender o golpe celestial O que? Mata 140 Quarenta. Tá muito longe. Opa, toca de raposa. Só procurando. Cadê a... Ali a raposa. Sinto muito. Ah, vou aproveitar logo, porque depois não sei se eu vou achar esse bicho de novo. Vamos lá. Ali, ó. Tá bem ali, ó. Vamos lá. Leva a raposinha. Não vou perder a oportunidade, não. Porque depois, pra voltar nesses lugares é difícil, hein. Ah, livrando mais um espaço pra amuleto. Bom, vamos embora. Depois a gente vê esse negócio de amuleto. Vamos lá juntos. Os upgrades. Vamos pra missão. Coincidentemente, está trovejando. Bom, eu vou supor que é aqui pra cima, né? Tá de brincadeira comigo, né? Vamos ver aqui no mapa se tem alguma coisa. Deixa eu olhar o tamanho dessa área pra gente procurar. Ah, deve ser ali, ó. Onde tem aquelas... Árvores ali. Vamos correr lá. Eita, o cavalo escorregou. Alguém derrubou aquela árvore pra atravessar. Olha, a sua era trouxe mongóis. Ah, vamos pra porradaria. Quero porradaria, samurai. Eu não vou fazer mais nada de stealth aqui, não. Dá meus suprimentos. Vai pegar esse aqui, ó. Vem, rapaz. Me bate aqui, irmão. Mas é o cara chato, viu? Vamos aí. Gente, que cara chatão. Só me dá meus suprimentos. Aí, pronto. Quando matar esse grandão, sempre vai ter suprimentos, pelo jeito, né? Tem suprimento e sofrimento também. Deve ser o ringue de duelo de Shigenori. Nossa, olha que... Olha que cenário maneiro. Coitado. Morto por Yasuhira. Essa espada já viu muitos duelos. Pegadas. São recentes. Olha o cara aí. Yasuhira Koga. O carnesseiro da rebelião. Você não mudou nada. Você era pequeno quando o Yarikawa pegou fogo, garoto. Há 15 anos, eu sonho em cortar o Lorde Shimura até os ossos. Não vai viver o bastante para enfrentar ele. O velho me ensinou o ataque lendário antes de eu matar ele. Deixa eu mostrar. Eita, e agora, hein? Eu fiz um duelo desse com algum chefe de acampamento. Não, não lembro se eu gravei ou não. Eu lembro que eu errei o tempo dos parrys. O meu sufoco. Eita. Temer rápido. Temer rápido. Nós vamos tentar fugir dele, desde o golpe dele. Vamos tentar pôr aqui esse espadachinho. Não, não vou deixar não. O que está esperando garoto? Acho que se eu conseguir dar um par perfeito agora, já era. Estudando, aprendendo. Não, não! Entendi. Justiça divina. O golpe celestial não foi capaz de salvá-lo. Descanse, irmão. Não, eu esperava um pouco mais ainda esse golpe aí. Você merece mais respeito. Agora, para usar esse golpe, vai consumir aquelas bolinhas da vida ali, pelo jeito, né? Vamos ver como vai funcionar. Prometo usar a técnica do Shigenori para proteger Tsushima contra todos que querem fazer o mal. O golpe celestial. Bom, vamos ver se ele vai explicar alguma coisa agora. Mas eu acho que ele vai consumir algum tipo de recurso para poder usar o golpe, né? Falcão celestial. Ataque sem aviso como caçador dos céus. O que que é isso, Falcão Celestial? Será que a gente ganhou uma águia? Bom, é o seguinte. A gente tem ali, ó, quatro, cinco bolinhas. Quando eu uso... Não, não consome nada. Não consome nada. Opa! Eu gostei, hein? Eu gostei, hein? Olha lá. Usa um de determinação. Usa assim, ó. Um ataque rápido não bloqueável que ca... Ah, tá, 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 tá. O golpe em si, normal, não gasta. Mas se eu usar o especial, sim, né? Parece. É isso. Um ataque não. Tá ali, ó. Triângulo e bolinha. Ó lá. Tinha que... Tinha que... Tinha que gastar ali um negocinho. Mas tudo bem. Tudo bem. Vem, gente. Olha só. Eu vou parar o vídeo por hoje aqui. Fiz essa missão aqui por fora. E depois a gente vai retomar a nossa missão aqui principal. A gente tem que voltar no ferreiro e confeccionar lá a nova arma. Que vai ajudar a gente a escalar o castelo, né? Pra ir em lugares mais altos. Essa missão foi bem legal. Gostei bastante já, né? Vamos terminar o vídeo fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é pegar os loots. E no próximo vídeo a gente continua então da missão principal. Agora com essa nova técnica eu acho que vai ajudar bastante, né? Bem, pra quem ficou até agora, meu, muito obrigado. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Falou!